Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula, olha quem está de volta aí, Giovana para o simulado final, né Giovana? Ai meu Deus do céu, a hora que estiver pronta pode iniciar, tá? Então vamos lá galera, a última aulinha da Giovana, fazendo aquele simulado final. Primeiro passo, a aproximação dela está ok, dispara o alarme de alguma casa aqui, vamos lá então Giovana, simulado passado né galera, então teve alguns detalhes aí no pré simulado né, hoje simulado final aí, vamos conferir. Como sempre repito nos vídeos né, a intenção aqui é deixar o carro em cima dessa faixa lá do meio fio, temos cinco minutos para fazer essa baliza, Giovana deixou passar um pouquinho mais, porque ela percebeu lá que estava sobrando, já corrigiu no meio da manobra, então aqui no estado do Paraná a gente pode tocar na guia, se for o caso né, se ela encostasse no meio fio, mas parou um pouquinho antes de encostar, vai puxar um pouquinho para frente, e agora ela vai corrigir na manobra de ré, volante todo para a esquerda, certinho, marcha ré, certinha, hoje a Giovana está esperta hein, show de bola, a baliza dela já está ok, poderia finalizar ali, mas ela vai puxar o burrinho para frente ó, fez o toquezinho na guia, estado do Paraná pode tá, agora é só alinhar a direção e finalizar, certinho, pode tirar, a baliza dela ok ó, padrãozinho em cima da faixa, bem alinhado, agora é hora de tirar o carro, então vamos conferir a saída dela aí, que no pré-exame anterior ela inverteu a seta nessa saída aqui, abriu fazendo a ré, beleza, e agora ela vai fazer a saída lá, vou ficar aqui para conferir a seta dela né, vai fazer mais uma manobra para garantir ó, para não bater, sentiu lá que ia passar perto né, então faz essa manobra a mais aí ó, aí aqui já passa tranquilo agora, agora leva o volante todo para a esquerda ó, tudão para a esquerda, certinho, agora é hora de manter a seta ligada para a esquerda ó, certinho, seta ligada ok, baliza em 3,25 agora tem que devolver aqui atrás ó, sem bater no cone e no protótipo viu pessoal, então você tem que vir ajustando, ela pegou e saiu um pouquinho mais para lá e ela conseguiu ajustar ó, tranquilo ó, só ajustar para não bater no cone e nem no protótipo ó, balizão da Giovanna ok, aí sim Giovanna, certinho hein, ai gente que sufoco, nossa foi boa, agora partiu, exame de rua tá, baliza tá ok, volta são, você vai dar uns 3 quarteirão hein, mais ou menos, hoje? 3 quarteirão é tipo, vira direita, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda estaciona tá, tá, inspire, respira, 23 2 3, tá bom, olha lá tem criança tá, tudo bem, junto Oi gente, tudo bem? Pessoal, boa tarde, então chegamos na hora de exame aqui e vamos fazer o simulado de rua agora da Giovanna, simulado final viu né Giovanna, preparada? Sim, então vamos lá, a hora que Se estiver pronta, pode iniciar, tá? É, mas sempre fala que você tem que mostrar que você está preparado. Você pode não estar. Exatamente. Por mais que não esteja, você tem que... Fazer o que está, né? Confiante. Primeira. Freio de mão. Retrovisores. Senta para a esquerda, porque eu vou sair. Aqui você é como o instrutor do DETRAN, então não pode fazer perguntas. Não. Vou direcionar o que você vai fazer, tá? Só vou dar os comandos. Direita, esquerda e estaciona, né? E a próxima e a esquerda. Esquerda? Hum. Perdeu. Se quiser melhor não pedir um nada, você segue em frente. Vou dar um volante direito. E aí, a esquerda. E aí, a esquerda. Ele está com medo, mas ele está com medo. O que é isso que é? Minha gira. Ele está muito medo. Vira direita Vamos virar direita aqui, vamos estacionar Pode estacionar em seus lugares Vamos ver o vídeo agora, tá? Quer que eu saia daqui? Não, pode ficar aí mesmo Ai gente, não gostei Não gostou, né? Pode ficar aí mesmo? E daí a gente vai, deixa ligado mesmo Ah, tá calor, né gente? Então a gente vai, senão a gente vai cozinhar aqui, né? Vamos relatar então, Giovana O percurso de hoje, né? O que você achou? Bom, pra mim eu acho que eu fiz tudo certo Bom, tentei É, hoje você foi mais cautelosa Foi bem, né? Porém tá amarrando muito a marcha, tá? Tipo, demorando só tá a terceira Acelerando, muito cuidado O zermador quer mais atitude Ele quer ver essa troca de marcha acontecer Até a terceira Aí você na maioria dos quarteirão Você amarrou, até teve um que eu falei pra você Vamos desenvolver a marcha, né? Amarrar, você fala, é tipo, demorar muito pra soltar a marcha, né? Apenha a terceira Então é um, dois, três Tem espaço? Acelera Segunda, acelera, terceira Daí você já vai ficar livre de trocas de marcha, né? É... Ele vai fazer você andar mais Quer dizer, se você não tá desenvolvendo, ele vai testar Então, em vez de três, talvez quatro, cinco, quarteiro É, dependendo se você poderia andar menos, vai andar mais Porque tá amarrando demais A madrô vai cobrar, né? Ah tá, mas não te conta ponto É, se você decorrer Não mudar Fazer a marcha, né? Porque eles querem que você engata Mas você até engatou a terceira no meio desses percursos Mas demorou muito, né? Ficou amarrando muito, né? Pra pôr a terceira Então, tipo ali, aquela conversão mesmo que você virou ali da rua Que você atendeu o celular Ali você andou ela quase inteira de segundo Pra pôr a terceira lá no final Hum, podia ter pôr a terceira Ali você já virou de segundo, ó Ia acelerar e pôr a terceira Aí, beleza Aí chegou aqui, ó Anotei, né? A Giovanna olhou de lado, né? Pra ver o que eu tinha escrito É, eu olhei pra tentar entender Aí, anotei aqui por quê, né? Ali você já tinha feito um deslocamento lateral O Corso tava parado aqui E você deu seta pra voltar Mas você não voltou Você veio aqui Dei seta pra esquerda Aqui, não precisa de seta Entendeu? Eu continuo com a seta da esquerda Você tá no meio, ó Você já deu seta pra sair Não precisa voltar aqui Você vai passar ele Depois você vai voltar Isso, considera ponto? É, daí ele pode descontar uma seta desnecessária Porque você não voltou pro seu lado ainda Porque quantos pontos eu me sento? Uma seta é três pontos Tá? Só tô relatando, né? Digamos que o cara considere, tá? Mas não vamos descontar também, né? Vamos tentar fazer o certo, né? Aí, beleza Viramos, viemos aqui É, esse trajeto seu foi bem melhor do que o anterior, né? Bem melhor Os detalhes foi, tipo... O que seria bem melhor é aprovar É, teve algumas coisas aceitáveis, né? Então, tipo assim... Demorou a desenvolver mais Levou uma setinha ali, tá? Gente... Se ele descontar, né? Mas ele pode te... Vou contar o segredo pra vocês Ele pode te falar assim, ó Aqui não precisa dar seta Você não voltou, né? E beleza Segue o baile Ou ele pode ser... Ou ele pode descontar, então... Seta é um problema na minha vida Ou eu dou demais Ou eu não dou seta Mas hoje você foi... Eu achei que dar muita seta Não era um problema Dar muita seta no sentido, tipo assim... É muita seta certa, né? Se você der uma seta indevida Você pode levar três Não, é errada, óbvio Mas, tipo assim, no sentido... Mas tinha uma distância nos carros, não tinha? É, mas não... Os carros estavam... Tipo assim, ali não tinha como você voltar Porque ali... Se um carro está meio que perto do outro Você vai fazer isso, ó? Voltar no meio dele E depois sair de novo? Não, né? Tá? Eu não lembro desse carro E outra situação também É... Não deixa pra sair muito perto, tá? Fazer isso Abre com antecedência Uma casa antes aí Você já seta e abre Tá? Aqui na mesma rua lá Que você demorou pra terceira Que foi a rua que você atendeu o celular Você demorou pra sair Eu não lembro dessa rua Eu fui traumatizada Eu apaguei ela Você demorou pra sair, tá? Tá É bom mesmo Apaga aí Deleta E o meu estacionário? O estacionário foi bom, ó Tá certinho, tá? Tá, ok Mas... Né? Em vista da aula passada A baliza dela foi ok, viu, pessoal? Fez a baliza ok Tá certinho Em dois minutos e... Eu falei no vídeo aí o tempo Não sei se foi 2h35 Ou 3h35 Foi assim Tá? Foi bem... Olha o telóse na baliza também, né? Fez uma ré pra sair Foi pra frente Ficou na dúvida Fez outra ré, né? Então é isso aí Nessa baliza foi boa da Giovana Os detalhezinhos na rua É aí, galera, tá? Giovana Pode ser que passaria nesse exame Mas pode ser que... Entendeu? Nesse simulado final aqui Então tipo aquela situação Que você fica na mão do cara E... Mas por conta da seta Por conta da seta E do desenvolvimento de marcha, né? Que não dê mais Você foi bem Entendeu? Só desenvolver mais ligeir essa marcha aí Não ficar amarrando o pé E... Não ficar confundindo seta aí Se você não voltou Não tem por que ligar a seta, né? Entendeu? Mas vai dar certo aí Simulado final aí Detalhezinhos De leve Pra corrigir Aí nós ficamos no impasse Galera Lança aí pra nós aí O que vocês acham? Giovana aprovada No simulado final Ou reprovado? Deixa nos comentários aí, né Giovana? Ai, ai E... Próxima etapa É o exame no DETRAN, tá? Vamos... Eu peço pra todos os alunos Aquela aulinha de aquece De reforço Vamos fazer essas aulas Pra gente buscar de primeira Se Deus quiser vai dar certo Tem tudo pra dar certo Beleza? Beleza Tamo junto e vamos pra cima Tchau, tchau Valeu pessoal Obrigado Giovana por participar Topar gravar aí Ajuda você, né? Que você vai assistindo Já... Já vai corrigindo E ajuda a galera que tá assistindo aí Né? Sim Tamo junto e até a próxima videoaula Galera Tchau Fechou, Giovana? Eu não passei Eu não passei Tô bem triste